E aí pessoal, beleza? Vamos lá para mais um vídeo com a GT10 Fiquei aí um tempo sem postar nada, devido às correrias aí Mas nesse vídeo aí eu vou demonstrar hoje a questão de delays Uma questão que alguns amigos meus andaram perguntando E aí na sala do Telegram, que a gente tem aí Telegram GT10 é um aplicativo, como se fosse o WhatsApp mesmo E ali a gente troca informações E a gente teve um amigo meu ali perguntou dos delays em cascata Então hoje eu estou demonstrando esse patch aí para vocês É um patch assim simples, não tem muito segredo Eu estou usando aqui um Vox da C30 Que seria realmente, simplesmente só para o modo clean Então esse é o som dele Acho que ele tem que dar o delay aqui Ele não tem nada É o clean mesmo do ampli Então que eu vou tentar fazer esse vídeo um pouco mais curto E vou demonstrar o delay Então o delay Então o delay é um delay que ele é configurado em semínima Mas tem uma opção lá da GT10 que é semínima em três Seria a tercina alterada Aqui alterada de tercina Então o bit desse delay Ele está bem aqui Certo? O que a gente para ter esse delay em cascata O que a gente tem que palhetar? A gente tem que palhetar aquela história Daquela velha história que eu já comentei em outro vídeo meu É em colcheia Então ó Então ele é um delay que se você não souber palhetar Ele embola tudo Então tomem cuidado aí Conforme o bit que vocês determinar ali Para o pedal De bit para o delay ali Palhetem em colcheio Que vocês vão obter esse resultado aqui ó Beleza pessoal Vou deixar para vocês as configurações aqui Do delay Eu vou deixar as configurações do meu ampli que eu estou usando Que é o Vox AC30 né Mas se vocês quiserem simplesmente pegar a configuração do delay que eu estou usando aqui Usar no ampli de vocês Que vocês já tem um clean aí Fiquem à vontade também Beleza pessoal? Valeu! Tchau! 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 Tchau!